tio deixa eu falar, você fala toda hora que a ronda vai, ela trabalha com o preço, ela pode trabalhar com o preço, isso é verdade né, mas assim, ela trabalha com o preço, mas isso aí vai até a página 2 né, porque o que eu digo, ela trabalha com o preço sugerido, é o preço dela, mas chega no concessionário, meus caras metem 5, 6, 7, 8, 10 mil a mais na moto aí, tem uma moto custa 22, 23 mil, é para 30, 28, entendeu, como é o caso da nova CB300 aí, então fica complicado né, vai até a página 2, essa parte aí de que ela pode trabalhar com o preço, porque chega na linha final ali, o preço não é esse, que está no site, não é 2 mil a mais, que nem na maioria das concessionárias copam 2 mil a mais, 3 mil a mais lá, é 5, 6, dependendo da moto, é bem caro, você não acha isso? Acho, dá visão um beijo, acho, mas tem um porém, por isso que a concorrência, essa palavra é tão gostosa de ouvir, concorrência, sabe, é música para os meus ouvidos, porque se você, você é de São Paulo, você sabe o que eu tô falando, galera de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, não está pagando um ágio absurdo, tem gente comprando na Japalto, que eu mando os meus parabéns, a galera da Japalto mandou bem, concessionária Honda, Japalto, parabéns, os vendedores, time, concessionário, dono da concessionária, nem sei quem é, parabéns, e outros concessionários que praticaram o preço ideal, a Japalto lá em São Paulo mandou bem, desde que a moto lançou, os caras lançaram com um pequeno ágio, eu vou botar ágio, porque é ágio mesmo, botou acima do preço público sugerido, é ágio, pequeno ágio, muito pequeno, por que, Davi? Porque quando há concorrência, os preços, eles se ajustam, no caso do estado de São Paulo, e ainda falo da região metropolitana de São Paulo, olha quantas marcas tem, olha como fica na efervescência de marcas, e olha como a concorrência é gostosa, diferente do sul, das outras regiões, sul, norte e nordeste, e centro-oeste, presta atenção, lá temos, na região metropolitana de São Paulo, Bajad, com motos, que a mais cara custa 24.200, quebrou as pernas da Honda, tem gente que deixa de comprar a CB300F para pegar uma moto de 40 cavalos, que é a dominar 400, acabou, com o custo de manutenção até mais barato, e a Honda, ela não tem moto a pronta entrega, tudo bem que a Bajad agora também não está conseguindo pronta entrega, mas ainda assim o cabra pensa assim, pô velho, é moto muito melhor, eu vou esperar 40, 60 dias, 30, 60 dias, do que pegar uma CB300F, que é boa também, mas eu prefiro, tem agora as ontes, a partir de hoje, 20 de março, a R já está, já está em venda, nas concessionárias, então você tem Zontes, você tem Bajad, Apache RTR200, que também é uma boa opção, com ABS, você tem a CB300F, você tem muitas opções no mercado, e você tem a Royal, com suas motos que são de nicho, né, beleza, mas olha quanta concorrência que você tem, é muita concorrência, e aí quando você vê a Royal, até você pode olhar 650, na faixa aí de 26 a 30 mil reais, então quando tem concorrência, a Honda ela não consegue botar um preço de ágio muito absurdo, tudo isso depende da concorrência, de quantas concessionárias estão naquela região ali, brigando pelo consumidor, quando tem isso, é saudável, a Honda ela não consegue, já está provado, com tantas motos sendo lançadas agora, nesse primeiro trimestre, ou semestre, vamos colocar primeiro semestre de 2023, a Honda ela não está conseguindo, nessas regiões, regiões, colocar ágio absurdo de 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil reais que a gente vê nas outras regiões, não tem, concessionário Honda que faz isso, ele pede venda, pode observar, alguns inscritos, eles têm falado que no norte de São Paulo, mais para o interior de São Paulo, eles simplesmente não compram, eles preferem vir mais para a região metropolitana para comprar, e eles sabem que eles podem, porque o concessionário que fala, ah não pode, não pode, não pode, que impeça, o cara que ele tem consciência do direito dele, e ele sabe que ele tem a possibilidade total, 100% de comprar onde ele quiser, ele vai lá para a região metropolitana de São Paulo, ele compra a moto dele e volta pilotando, ou bota na carreta e vai embora, e compra a moto dele, no estado de São Paulo, que tem uma concorrência ótima, então, não, não concordo com você, dependendo da região, sim, onde a Honda domina, no norte, só tem Honda, cara, e olha que absurdo, olha que nonsense, as motos são fabricadas na zona franca de Manaus, e lá não tem essas marcas, no norte, é Honda, só Honda, nem amarra alcança, aí você vem para o nordeste, e amarra pouco, e aí briga, Honda e Chineray, no nordeste é briga de facão, Honda e Chineray nas de baixa cilindrada, aí você vai para o sul, também não tem muita marca dessas, é Honda, Yamaha, Centro-Oeste, Honda, aí sim a Honda, ela sacode, ela bota o preço que quer, abusa, seus concessionários abusam, porque não tem concorrência, agora quando você vai para o estado de São Paulo, é a prova, é um fato isso que eu estou falando, é a prova maior, que quando há concorrência, nenhum concessionário consegue dar o soda-se para o cliente dizer, ah, problema seu, tem quem faz, mas esse que faz, ele perde, ele perde o cliente para o outro, e aí repito o que eu falei no início da live, quanto mais dessas motos começarem a circular nas regiões, mais as pessoas, e isso é a longo prazo, 12, 24, 48 meses, essas motos vão circular, as pessoas vão começar a perceber a qualidade, a durabilidade, a durabilidade dessas motos, estou falando das ontes, da Bajad, da Royal, as pessoas vão começar, porque a Royal tem melhorado, tá gente, na qualidade das motos, e é uma tendência, quanto mais essas motos começarem a circular, como a Royal tem feito agora, muita moto circulando, Meteor, a Royal tem vendido muito, a Royal só não tem, ela só não consegue ofertar muita moto, a demanda é grande até, Bajad, a demanda tem sido alta, só não consegue ofertar, produzir essas motos, quanto mais essas motos, eu digo, tranquilamente, daqui a 5 anos, vendo a vontade que essas marcas, não é uma vontade muito grande ainda não, mas uma vontade, principalmente no Sudeste, de crescer e de vender, em 5 anos, a gente vai ver a Honda, a Honda não vai mandar mais como manda, pelo menos no Sudeste, mas no restante do país, ela vai continuar mandando, desmandando, abusando do consumidor, eu espero que isso mude, mas esse é um fato que eu tô lhe mostrando da visão, deixa eu colocar o áudio dele aqui, outro áudio. Sim, tio, eu concordo com você, mas assim, eu não falei pensando só em São Paulo, né, pensei no resto do Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, aqui realmente tem mais concessionária de várias marcas, tem aqui, você pode escolher, fica mais à vontade, mas no resto do Brasil também, e o valor é grande nesses lugares, aqui, você conta com a concessionária da Ducati, você conta com a concessionária, até da Rusk e Varna tem aqui, entendeu, mas você tá certo, eu concordo nesse ponto, mas eu tô pensando no resto do Brasil, abraço. Aí vem a sua razão, quando a gente fala no resto do Brasil, vem o meu ponto que eu já bati várias vezes, aí tem uns trouxa que ficam falando, ah, vai quebrar a Honda, vai quebrar como? Vai quebrar a Honda em São Paulo só, mas e no resto do país? Não quebra nada, a Honda continua, a Honda continua mandando e desmandando, então, o que que a gente briga? A gente aqui no Nordeste, a gente quer Badiade, a gente já tem zontes, poucas, precisa crescer mais, Pernambuco, que é um estado muito importante, não tem, quem é de Recife e de Pernambuco tem que ir até João Pessoa, ou Maceió pra comprar, tá, então, tem que crescer mais, a Badiade tem que expandir, fora do estado de São Paulo, então, pra essas marcas, a Dafra, que não quer nada com a hora do Brasil, tem que crescer também, então, todas essas marcas, pra realmente desestabilizar a Honda, eles precisam crescer para os outros estados, sem isso, a Honda vai continuar sambando na cara do consumidor. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma